A Ele a glória, eternamente amém Profundo eu saber, de Deus criador Cabeça em igual, de grande esplendor Foi vento de Deus, ninguém pôde soldar Conselhos, ninguém foi ao grande Deus de Deus Perfeito o Senhor, é só de Deus Altíssimo são os pensamentos seus Com Ele, é Deus, é tudo o que há É Deus que aos homens sustenta sempre e dá Sublime e sabém Detence a Deus Riquezas perpétuas, só Ele é que tem A Ele a glória, eternamente amém A Ele a glória, eternamente amém A Ele a glória, eternamente amém 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 Amém